Ata nos aproveita é paranda na boca É paranda que durar, é por nós pra celebrar Vamos reflexionar e baturar e gostar Para nos dançar e preparar Com o vivo vejo Ata nosco é paranda que para nos celebrar É paranda de páscoa e finia E a fuga um grande tradição Vamos preparar, é e a caia é a morna Sem dúvida de dor na época Com o curso tinta fora Ata nos preparar, é e a caia é a morna Sem dúvida de dor na época Com o curso tinta fora Ata nos aproveita é paranda na boca É paranda que durar, é por nós pra celebrar Vamos reflexionar e baturar e gostar Para nos dançar e preparar Com o vivo vejo E a matur visita é paranda que para nos preparar É sin dúvida a família, é por nós amigona É paranda que durar, é por nós para nos preparar É paranda que durar, é por nós para nos preparar É paranda que durar, é por nós para nos preparar É paranda que durar, é por nós para nos preparar É paranda que durar, é por nós para nos preparar É paranda que durar, é por nós para nos preparar É paranda que durar, é por nós para nos preparar É paranda que durar, é por nós para nos preparar É paranda que durar, é por nós para nos preparar É paranda que durar, é por nós para nos preparar É paranda que durar, é por nós para nos preparar É paranda que durar, é por nós para nos preparar É paranda que durar, é por nós para nos preparar É paranda que durar, é por nós para nos preparar É paranda que durar, é por nós para nos preparar Estou noche para Andi Pascô Estou noche para Andi Pascô Levei sopia e amarna Estou noche para Andi Pascô Tendo esse ambiente no se goce Estou noche para Andi Pascô Viní junto para nos celebrar Estou noche para Andi Pascô Ata nos atrovei preparando na bocas Preparando a ditura E a que nos dá celebrar Ata nos atrovei preparando na bocas Preparando a ditura E a que nos dá celebrar Ata nos atrovei preparando na bocas Preparando a ditura E a que nos dá celebrar Ata nos atrovei preparando na bocas Preparando a ditura E a que nos dá celebrar Ata nos atrovei preparando na bocas A que nos dá forbrande a ditura A que nos dá um trabalho A bebida cura e pelear